Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Guedi House Móveis e Materiais de Construção, variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedi House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409, fone 3387-3361. Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Bom dia! Estou de volta aqui para levar para você o programa Contra-Ataque, esse bate-papo esportivo de todo sábado ao meio-dia. Você ficando por dentro de tudo o que acontece no esporte aqui de Pomerode e também esporte regional. A gente trazendo convidados, batendo aquele papo que você já está acostumado. Eu curti aí umas férias aí de duas semanas. Quero mandar um abraço para o meu amigo Rafael Carrasco, que bem me representou aqui no programa Contra-Ataque. Também trazendo convidados, trazendo aí informações para você. A gente está de volta então para bater esse papo novamente aí e ter esse contato mais estreito com você, amigo internauta. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência de sempre. Todo sábado a gente falando esporte, todo sábado a gente trazendo muita coisa legal aqui na TV JPI. A gente começa já esse nosso bate-papo hoje falando de artes marciais. Já temos aqui um cinturão bonito, como você pode ver aqui. E a gente vai trazer aí muita coisa legal. Semana passada também tivemos aí artes marciais. A gente continua aqui no programa Contra-Ataque. Eu estou falando aí com dois campeões pan-americanos. Na semana passada aí tivemos uma competição internacional em São Paulo, pan-americano da Uiama. Que o João Paulo Silva aí foi campeão. E também meu amigo Jackson Corrêa, os dois trazendo títulos para Pomerode, os dois bem representando aí a nossa cidade. Por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui no programa Contra-Ataque para a gente bater esse papo. Se não me permite, começando pelos mais velhos, pode ser, né? Jackson, que é um velho conhecido já aqui do programa Contra-Ataque. Um grande mestre também. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Bob. Agradeço mais uma vez o seu convite. Bom dia, amigos internautas do jornal Pomerode, programa Contra-Ataque. Um prazer estar aqui novamente. Tá certo, João. Paulo Silva também, grande campeão. Uma promessa aí do kickboxing. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Muito obrigado. Eu que agradeço e bom dia a todos. É? Primeiro programa de TV da tua vida? É o primeiro programa. Como é que tá? Tá nervoso? Não, tô nervoso pra caramba. Parece que tô subindo pra lutar. Isso que eu ia te perguntar. Tá mais nervoso quando tu sobe no ringue, ali no tatama, ou tá mais nervoso agora? Tô mais nervoso agora. Mas aqui não vai precisar brigar com ninguém, tá? Fica tranquilo. Ainda bem. Até porque o atleta não briga, ele luta, né, Jackson? Exatamente. A gente não briga, a gente luta. É dessa maneira. Então tá. Fala um pouquinho aí do teu pupilo, do João. Ele foi campeão aí pan-americano no kickboxing, vencendo um adversário bastante qualificado, né? Vocês dois tiveram aí nessa competição. Mas pra você, Jackson, como é que é o João, aluno? Como é que ele veio construindo essa carreira dele, né, dentro da arte marcial? Então, o João é um menino dedicado. Ele treina comigo já em torno de uns 4 a 5 anos, né? Agora começando a participar de eventos profissionais a nível internacional. E teve, fez uma luta dura, luta contra um argentino. Um menino duro também, forte também. Um atleta muito conhecido, renomado na Argentina. E ele fez o que tinha que fazer. Treinou, se dedicou, né? Escutou o que o treinador, eu passei as instruções a ele. E graças a Deus deu tudo certo. No final saímos com a vitória, né? Ele representou bem a nossa equipe, representou muito bem o município, né? E isso daí, é um futuro, futuro das artes marciais da Negreirutim, da Negutim, né? Da Sedan, que vai nos representar muito bem. Esse é só o começo, né? De algo muito maior que está por vir aí. Foi sua primeira competição, assim, de grande nível, João? De grande nível, sim. Foi minha primeira competição. Como é que foi? Conta pra nós aí como é que foi estar lá. Como é que foi poder participar aí dessa competição internacional? Ah, foi uma experiência incrível, né? Porque primeiro a gente saiu daqui da sexta-feira, chegamos lá no sábado. Pegamos ali o hotel e já fomos ali direto pra ver como ia ser mais ou menos a competição. Vemos os níveis ali. E foi tudo muito bem, sim. A gente conseguiu se empenhar muito bem. Meu professor aí conseguiu o título também, que foi a primeira vez que eu vi ele lutar. Ah, que legal! Primeira vez, até falei com ele ali. Foi uma experiência legal. Então, ver o teu professor também ali dentro e representando o nome da Sedan? Sim, sim. E vendo ali que tudo que ele fala pra mim, ele faz, ele pratica ali, né? Não é aquele negócio, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Não, não, não. Não, ele realmente, então, conseguiu passar isso. E a luta em si, como é que foi? Foi uma luta dura? Você nocauteou o teu adversário? Como é que foi? A luta foi bem dura, até porque ele era um oponente duro. Nossa, eu sentia todos os golpes dele. Até falei com o meu professor. Mas graças a Deus ali, consegui sair por cima e ir ganhando, né? Foi nos pontos, né? Foi nos pontos. Era uma luta que valia o nocaute, né? Era uma luta que valia o nocaute. Um adversário, como falei, duríssimo, era um rapaz que só caminhava pra frente. Ele não recuava em momento algum, até... Indo pra cima. Indo pra cima. O negócio dele era nocautear, né? Mas, enfim, se encontrou de frente uma força bruta também e se deu mal. Bateu numa parede ali, né? Pegou, pegou um paredão de frente. Como é que foi a tua preparação especificamente pra essa competição, João? A minha preparação eu contei com a oficina do corpo e com o professor Claudinho, que vem me acompanhando. A gente fez tentando abaixar o peso. Conseguimos abaixar e pretendemos abaixar mais. Consegui ganhar um pouco de força e de fôlego, com certeza. E dentro ali com o Jackson, como é que foi aí o ritmo de treinamento? Quantas vezes por semana vocês treinavam? A gente treinava três vezes por semana. Eu treinava das quatro às cinco e meia. Mas antes já ia pra academia, então a gente se preparou muito bem. O Jackson, pra uma competição tão importante como foi o Pan-Americano, como é que é o treinamento? Como é que é a conversa? Porque, claro que envolve também não só a parte física, mas principalmente a psicológica. Até porque, uma primeira competição, como trabalhar a questão principalmente psicológica de um novato, né? Como foi o caso do João. Então, realmente, como falasse, o psicológico é muito importante. O físico, o psicológico tem que caminhar juntos, né? Porque não adianta a pessoa estar com o físico 100% e chegar lá com a cabeça e não ajudar. Porque, assim, eu digo que a arte marcial, as lutas de contato não é pra qualquer um, né? O cara tem que estar realmente ciente do que quer. Porque, num esporte de combate, ou você vai bater ou você vai apanhar, né? E, mas, assim, a gente, durante os treinos, a gente conversa bastante, né? A gente vai colocando na cabeça dele que, se ele quer isso, ele tem que realmente se empenhar, ele tem que se dedicar, ele tem que abdicar de muitas coisas, né? Ele com 17 anos, baladas, né? Sim, tudo aquilo que a vida tem pra oferecer na cidade, né? Exatamente. Até mesmo coisas não muito certas, né? Se tiver uma cabeça fraca... Se tiver uma cabeça fraca, vai tropeçar na caminhada, entende? Então, assim, vai abdicar de muitas coisas, das baladas, bebidas, farra. Pra quem quer ser um atleta de ponta, isso não combina. Vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? E pra ti, João, é fácil abrir mão de tudo isso ou é tranquilo? Assim, como eu nunca experimentei, eu não sei como é. Então, pra mim, é tranquilo. Você sempre teve, então, essa questão do esporte em primeiro lugar, então, na tua vida? Sim, sim. Porque antes de fazer o kickbox e o Muay Thai, eu já fazia capoeira há muitos anos em São Paulo. Ah, legal. E quando eu cheguei aqui, fiquei parado por um tempo, mas logo depois já comecei. Então, já tá nesse mundo. Então, pra ti não é nada difícil, então, abrir mão daquilo que o Jackson falou? Não, não. A gente vê, às vezes, algumas fotos, alguns vídeos de alguns amigos, a gente tem vontade de estar ali. Mas a gente sabe que a gente tem que persistir. Até porque o resultado tá ali, né? Esse que é o grande prêmio. Até se tu quiser mostrar a medalha ali pro pessoal aí. Uma medalha até muito bonita, né? Foi emocionante, subindo o pódio e receber essa medalha? Foi, foi. Eu não sei se meu professor percebeu, mas eu tava quase chorando ali em cima. Ali é hora de extravasar também um pouco, né? Tirar um pouquinho daquela parte durona de atleta, de lutador. E ali eu acho que a emoção tem que deixar florar, né? Sim, sim. E depois agora, quais são aí, o que que tu tens na mente? Quais são os teus próximos passos dentro do kickboxing, ô João? Agora eu tô me preparando pro JASC. JASC, em novembro vai ter. Então, a preparação tá tudo ali. E depois dali a gente vê o que que a gente faz. Tá certo. A gente vai voltar, claro. A gente vai falar sobre esse cinturão aqui que você tá vendo. Foi conquistado e pelo Jackson também. Ele só tem essa cara de velho, mas ele tá aí na ativa também. Ele é um grande lutador, um grande incentivador também das artes marciais. E ele também participou e foi campeão aí nesse Pan-Americano, nessa mesma competição. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. Quero agradecer o pessoal que tá assistindo aí a nossa live, o pessoal ligadinho com a gente. Vai ter muita coisa legal aqui no programa Contra-Ataque, aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. Elemental Fitness. A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais. Você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Esse é o programa Contra-Ataque, aqui na TV JP. Agradecendo o carinho e a audiência de todos. Rafael Carrasco com a gente. Valeu, Rafa. Obrigado também por todo o apoio que você tem dado para a gente. A Clécia Caúz. Um beijo para você, meu amor. O Ari Carlin. Grande Ari. Também promovendo o Campeonato Grêmio e Amigos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também aqui no programa de hoje. O assunto agora é artes marciais. Estou aqui com o João Paulo Silva e também o Jackson Correia. Eles que são aí da Sedan, da Negreiro Team, Nego Team. Essa associação aí que realmente valoriza a arte marcial e realmente faz isso com muito respeito e principalmente responsabilidade já há muitos anos. Por isso que eu tenho o orgulho de ter essa amizade com o Jackson e poder propagar também esses ensinamentos, tudo que a arte marcial tem para mostrar de valores e também questão de respeito, muita coisa envolvida, não é só a luta em si, muita coisa por trás. Isso realmente o Jackson consegue trazer para todos e principalmente passar para os seus alunos. Tanto é que ele também continua na ativa. Ele conseguiu esse cinturão nessa mesma competição na semana passada. conseguiu trazer mais uma premiação para a carreira dele. Como é que foi a sua participação dentro dessa luta? Como é que veio esse cinturão para você? Então, o corpo já não responde mais como deveria, mas o amor pelo esporte é bem maior. Então, a gente tenta se manter na ativa aí, a gente faz lá uma luta a cada cinco anos, não é brincadeira. Pelo menos uma luta por ano, né? Uma luta por ano sim. É isso. Eu já até pensei em pendurar chuteiras, já anunciei minha aposentadoria que não iria mais lutar, mas a paixão pelo esporte é maior. Então, a gente continua sempre dando um jeito de estar competindo, né? Quem está mandando um abraço para ti é um grande amigo, incentivador também, parceiro Cristiano Aguiar Himen, lá de Araranguá, né? Diz que é Araranguá e está na audiência. Um abraço e é o meu mestre, o Jackson. Também um incentivador, né? Isso aí, abraço, Cristiano Aguiar. Ele também faz parte da associação, a Sedan. É um dos nossos representantes lá para o sul do estado, né? Eu já tive a oportunidade de vê-lo lutar aqui no Fight Bushido, né? E realmente também é uma pessoa que realmente está na ativa. Mas fala um pouquinho sobre a conquista desse cinturão, Jackson. Como é que foi? Então, eu já luto na categoria sênior, né? Acima dos 35 anos... É que eu brinquei contigo antes, sub-óbito? Acima dos 35 anos, eu disputei na modalidade Light Contact contra um adversário de São Paulo, né? Um adversário também, é muito experiente. Mas, com o passar dos tempos, a gente acaba adquirindo um pouco de experiência. A gente consegue levar a luta com mais tranquilidade, com mais calma. A gente acaba usando mais a experiência, né? E a gente, graças a Deus, deu tudo certo. Exato. A gente tem um pouco mais da malandragem. Sim, com certeza. Durante a luta. E deu tudo certo. Consegui, trouxe o cinturão profissional da modalidade para comer hoje, né? Fico feliz. Nas últimas combates, eu estou, sei lá, acho que umas... 4, 5 lutas invictos já, sem perder nenhuma, né? E espero que continue ainda por algum tempo. O João falou antes da satisfação de ver o professor dele, o mestre dele lutando. O que mais te chamou a atenção nessa apresentação dele? É, com certeza, a técnica, né? A técnica é a tranquilidade. Que ver alguém lutar em cima do ringue com aquela tranquilidade não é normal. Você procura absorver isso ou você ainda tem aquele ímpeto? Não, eu vou para cima mesmo? Ou procura, não, tem que saber estudar o adversário como é que é para você? Sim, eu procuro desenvolver isso. Só que é muito difícil, né? Até porque alguns adversários também pensam a mesma coisa e vão para cima e a gente tem que ir para cima do mesmo jeito. Então tem que corresponder aquilo que o adversário mostra, né? Até teve um momento onde o João disse, professor, como é que o senhor consegue ficar tão tranquilo? Está tudo bem? Então parece o seu Miyagi, né? No Karate Kid ali, é bem tranquilo. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que também serve essa oportunidade de você estar lutando, de estar praticando esporte, para dar esse exemplo para os seus alunos, não só como professor passando os ensinamentos, mas também na prática, né? Eu acho que isso também é muito importante, né? Exatamente, é importante a gente mostrar na prática que tudo o que a gente tenta passar para eles nos tatames, nos treinamentos diários, né? Tudo tem um fundamento, né? A gente fala e a gente também executa da maneira que nós ensinamos, nós passamos o conhecimento a eles, né? Tá certo. Mandar um abraço para a Rani Canis, também acompanhando aí o nosso programa. O Ivanjo Saramelo, somos todos guerreiros, grande professor e amigo João Paulo, também aí dando o seu recado, todo mundo aí participando do programa Contra-Ataque nesse sábado. O Jackson estava comentando comigo, nos bastidores, antes do programa começar, a questão dos jogos abertos, dos quais aí o João também está se preparando para participar, representar a cidade de Pomerode. Qual o Muay Thai vai ser uma... um esporte de demonstração, né? É, exatamente. Agora, mudando um pouco da parte técnica, que do kickboxing para o Muay Thai muda muita coisa, né? O Muay Thai está entrando, a partir desse ano, como modalidade de apresentação, né? De demonstração. E, para nós, é uma grande conquista, né? A gente tem aí, durante três anos, uma grande batalha a ser, né? Uma grande estrada a ser percorrida, até que o Muay Thai se firme, realmente, nos Jogos Abertos, né? E, para os Jogos Abertos, nós temos mais atletas que vão nos representar, né? Infelizmente, temos mais atletas que poderiam ter ido a São Paulo, mas, pela questão financeira, não foi possível, né? Mas, com certeza, agora, para os Jogos Abertos, que vai ser aqui próximo, né? Vai ser a sede das lutas, dos combates, será em Daial. Eu sempre brinco, vai ser no quintal de casa, né? Exato, no quintal de casa, né? Então, tem que fazer bonito, né? Fazer bonito, até convidar a população aqui de Pomerode para ir nos prestigiar e, né? Torcer pela gente, é importante a torcida sempre dar um up no momento da luta, né? A gente vai ter outros meninos, outros atletas da equipe, né? Tem o Ivan, que mandou uma lua aí também, tem o Bruno, tem o Jéssica, não vai poder porque os Jogos Abertos é apenas para maiores de 18 anos e, menor de idade, apenas vai fazer uma apresentação, que é o Wai Crew Ham Wai, né? Que é uma... já entra na parte filosófica, né? Então, assim, esse Muay Thai vai ser também um pouco diferenciado porque ele vai ser um Muay Thai mais voltado para o esporte, né? Não segue muito bem o Muay Thai raiz, mas, para nós, é uma grande vitória, participando dos Jogos Abertos, né? Uma grande vitória, como a gente falou no começo, né? Até pela tua luta, digamos, o teu desenvolvimento dentro da arte marcial aqui para a cidade de Pomerode, né? Eu acho que é muito legal começar com essa questão já, com Jogos Abertos, no qual o Pomerode também está sediando. Acho que isso é uma grande satisfação e, como nós falamos, né? Tem que bem representar, os meninos aí tem que bem representar, né? Exatamente, a gente tem que bem representar e também, né, se tiver, se tu me permite, Bob, se tiver algum empresário que quiser adotar um atleta para futuras competições, seria muito importante, né? Como nós ficamos campeões agora também no evento da Uyama Pan-Americano, né? Uyama, nós ganhamos vaga para o Mundial, que vai acontecer na Argentina, né? E o custo é caro, né? Então, assim, se tiver algum empresário a fim de patrocinar os nossos meninos aqui, garanto que muitos voltarão com as vitórias, né? Na sua bagagem, será um grande aprendizado, a visibilidade para os empresários vai ser bem legal. Para encerrar, Jackson, esse nosso bate-papo, quais são aí os próximos projetos, os próximos eventos que a Sedan tem em mente, que a Sedan está organizando já? Então, esse ano está um pouco corrido para mim, né, pela questão de organização, mas este ano ainda, eu creio que outubro ou novembro vai acontecer o Fight Bushido, o sexto Fight Bushido, que é um evento que já está no calendário, né, da Sedan, no calendário de eventos aqui do município, aqui de Pomerode, né? E vai ser mais um espetáculo para quem quiser futuramente nos acompanhar nas redes sociais, ali a gente faz todo o marketing, toda a propaganda e vai ser anunciado a data, o local, né? Até o nosso amigo Bob aqui, sempre nos auxiliando na divulgação. Então, vai ser apresentado também pelo Jornal de Pomerode, aí mantendo vocês informados. Tá certo, então, a expectativa é de mais uma edição do Fight Bushido, e também convidar, né, eu acho que nunca é demais, quem se interessa pela arte marcial, quem realmente gosta aí das lutas, desse esporte, procurar ali a Negutim, a Negreiro Tim, quiser passar o endereço, o telefone de contato, fica à vontade, Jackson. Então, quem quiser praticar a arte marcial, a saúde, é totalmente diferente do que aquilo vocês acompanham na internet, faça uma visita sem compromisso, venha nos conhecer, tirar suas dúvidas pessoalmente, né, que a gente tem conhecimento, a gente vai esclarecer, vai elucidar muita coisa que pela internet acaba talvez mistificando, né, tem muita gente que tem receio, que acha que é só a luta, é porradaria, não é assim que funciona, né, tem toda uma filosofia, tem todo um treinamento, e fica o convite, a academia fica localizada na Rua Massaranduba, número 150. Tá certo. Quero mandar um abraço aí para o Gelson Tiel, mandando os parabéns aí para vocês, o Adelar e a Janete Santos, abraço Bob, Jackson, grande pessoa, e seu esforço pelo esporte é de grandíssimo valor a esse grande lutador, parabéns. Então tá aí o reconhecimento também das pessoas pelo esforço de todos os alunos, todos os que comandam também aí, e estão dentro dessa questão da arte marcial aqui na cidade de Pomerode. João, da mesma forma, parabéns pelo teu título, que você possa continuar aí construindo e levando o nome de Pomerode cada vez mais distante, que você possa alcançar todos os seus objetivos dentro das artes marciais, e quero te ver muitas vezes aqui participando do programa e trazer e falando sobre as suas conquistas. Parabéns, né. Muito obrigado. Valeu, Jackson, da mesma forma, mais uma vez, obrigado mais uma vez pela sua presença, e que realmente a Sedan, Negreiro Team, a Nego Team, possa continuar aí atendendo os seus objetivos, alcançando e também desmistificando e levando a arte marcial para cada vez mais pessoas. Eu também agradeço, Bob, por mais uma vez a oportunidade de abrir as portas do Jornal de Pomerode, nos auxiliando sempre quando é preciso, ajudando meus meninos, meus alunos, é muito importante esse auxílio. Eu gostaria também, se me permite, mandar um abraço para os meus amigos de trabalho, que não é só arte marcial, tem um trabalho paralelo também, meus amigos lá da estamparia da empresa cativa, lá do primeiro turno, abraço. Estão sempre na torcida, o pessoal da academia também aí, que ajudou na rifa, a gente fez uma rifa para levantar a verba, levantar fundos, né, para auxiliar na viagem, né. Agradeço a todos pelo auxílio. E é isso aí, continuamos na luta, sempre, sem desistir. Literalmente, né. Literalmente. Tá certo, obrigado, João, obrigado, Jackson, mais uma vez, aqui pela presença de vocês aqui no programa Contra Ataque, que volta daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai falar sobre triatlon, a gente vai falar sobre um cara aí que realmente está se esforçando muito para atingir os seus objetivos, também tem uma grande história de vida. Se eu fosse você, eu não saía daí, eu ficava ligado aqui no programa Contra Ataque, só que na TV, JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Esse é o programa Contra Ataque, aqui na TVJP. A gente batendo papo, a gente falando de esporte, aqui, todo sábado, aqui nos estúdios da TVJP, aqui pelo Facebook do Jornal de Pomerode. E hoje temos também uma competição muito legal, hoje e amanhã, aqui na cidade de Pomerode. Temos aí a terceira Copa Vale Europeu de Categorias de Base. A gente conversou essa semana aí com a coordenadora da APF, das categorias de base da APF. E vai falar um pouquinho sobre essa competição que está acontecendo aqui na cidade de Pomerode. Confira. A expectativa é interação com as equipes, rever amigos, conhecer os amigos, atletas, parceiros nessa caminhada do futsal, do esporte em si. Fazer uma competição não é fácil, tem que ter parceria. Montar uma competição não é fácil, são muitos detalhes, desde regulamento, desde inscrição, desde cláusulas. Mas a expectativa é promover o esporte, mostrar o trabalho que tantos professores, profissionais, técnicos de diversas cidades fazem. Nem todas as equipes conseguem montar uma competição Pomerode. Então, nós hoje, juntamente com o apoio da Fumpel, somos a organização desse evento, justamente para vários professores, escolinhas e times virem mostrar o seu trabalho e mostrar o que gostam de fazer, o que sabem fazer. E não somente, então, a competição em si, de primeiro lugar, segundo lugar. Essa integração, trabalha a frustração, trabalha a alegria de ter ganho a competição. Isso tudo, o respeito pela outra equipe. Então, essa é a nossa expectativa, isso é um evento show de bola, como sempre é feito. Como é que ele vai ser dividido? Quantas categorias vão estar envolvidas? Quais os dias que vão acontecer? Esse ano a gente teve uma modificação, o Sub-15 não irá acontecer, porque coincidiu com a competição de Schrader, a 5ª Copa Desc. Então, muitos professores já estão lá naquela competição e não conseguem estar aqui. Professores, times, parceiros da APF não vão estar aqui. Então, o Sub-15 aconteceu esse problema, por isso vai ter o Sub-11 no sábado de manhã, a partir das 9 horas da manhã. O Sub-13 é na par da tarde e sábado. E o Sub-17, então, começa domingo o dia todo. Como não haverá o Sub-15, nós abrirmos mais vagas do Sub-17, então, o que acontecerá o dia todo no domingo? E vocês já sentem que estão mais maduros com relação à organização dessa Copa Vale Europeu na categoria de base? A gente sabe que a categoria adulta já é um grande sucesso, já é um evento consolidado. E vocês sentem também que estão evoluindo também na questão da organização da Copa Vale Europeu na base? Sim, sim. A primeira Copa Vale Europeu a gente não tinha caminho nenhum, né? E agora, como é a terceira, a de base, até porque nós já tínhamos o adulto como um exemplo, mas é diferente tu trabalhar com atletas adultos profissionais do que com atletas mirins e crianças. Mas hoje a gente tem um caminho, né? A gente sempre tenta aprimorar, melhorar, tirar o que deu errado no passado, mas cada vez melhorar. E para o ano que vem vai ser diferente, para o ano que vem vai ser uma expectativa de uma coisa melhor, maior, né? Então, aguarde novidades aí. Eu acho que também o envolvimento da população, do público e principalmente dos pais nesse contexto é muito importante, né, Xana? É muito importante, né? Se não fossem os pais e os apoiadores do projeto, patrocinadores, a própria FUNPEL, nada disso seria possível acontecer, né? Então, hoje a APF, ela se integra no município como promover o futsal, né? E aí, esse é o nosso papel aqui. A gente quer, então, fazer isso crescer cada vez mais. E tem que ter o apoio, sim, dos familiares até, para vir aqui assistir, trazer. É muito importante para o povo vir assistir e olhar o que acontece, como é o esporte, né? As evoluções, os times que participam. Então, é muito importante vir aqui também fazer parte do dia com a gente na torcida. Neste ano, a Copa Vale Europeu vai ser só nas categorias de base, né? Não teremos aí a categoria adulta em virtude dos jogos abertos, né, Xana? Isso. Só vai ter, então, Vale Europeu de base, porque o adulto vai estar entretido no JASC, né? Então, as duas competições iam ficar muito próximas à Vale Europeu adulta com o JASC e até custos, né? Isso tudo a gente tem que botar na balança. Então, esse ano, não vai haver, então, a Copa Vale Europeu de adulto, porque nós estamos no JASC. O JASC vai ser em Pomerode. Então, há toda uma organização especial, uma estrutura especial para Pomerode estar bem representado no adulto, nos Jogos Abertos Santa Catarina. Eu queria que você convidasse, então, nossos internautas para vir, então, nesse sábado e também no domingo, prestigiar mais uma edição aí da Copa Vale Europeu das categorias de base. Então, assim, fica o convite para todos os pomerodenses e todas as pessoas de toda a região aqui que envolve a nossa cidade, para conhecer o evento, para fazer parte, para quem sabe conhecer e ir mais para frente fazer parte do evento. Seriam todos muito bem-vindos. Estamos aqui, aguardamos com expectativa de ser um evento show de bola novamente. Então, está aí reforçando mais uma vez o convite, se você quiser ir se dirigir ao Ginásio Hofknesel hoje e amanhã, para prestigiar aí a Copa Vale Europeu, as categorias de base, o futsal de base também sendo bastante valorizado aqui na nossa cidade. Como eu falei na saída do bloco anterior, o assunto agora é triatlo, né? E nós vamos falar com uma pessoa aí que realmente tem uma história muito legal de vida, de superação de limites e realmente é um vencedor e está buscando no triatlo, está buscando aí vencer as suas barreiras para atingir um grande objetivo, uma grande competição. Converso com o meu amigo, o Júlio Zarpelon, que está se preparando aí para o 70.3 Ironman São Paulo no mês de novembro. Já vem participando aí de algumas competições, inclusive fim de semana também participou de uma. A gente vai falar sobre isso aqui no programa. A gente vai falar um pouquinho também de tudo que envolve o triatlo e essa preparação dele. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui no Contra Ataque. Bom dia. Bob, eu que agradeço o convite. Fico feliz de poder dividir um pouco da minha vida com todo mundo e com os internautas também. Tá certo. Conta um pouquinho então a tua vida. A gente sabe, a gente já relatou isso na edição impressa do Jornal de Pomerode, que você tinha obesidade e que teve um momento na tua vida que você teve que optar, né? Ou continuava assim e não viveria, né? Ou realmente mudava de vida. Qual foi aí esse ponto crucial para que você realmente tivesse, desse essa guinada de 360 graus na tua vida? Bom, tudo começou com uma viagem de família, quando eu recebi um convite do meu avô para caminhar até a beira da praia. Na época já tinha os seus quase 80 anos e chegando até a beira da praia eu não conseguia mais avançar. Eu vi que o meu corpo ali pediu arrego. E nesse momento eu tive que pôr a mão na consciência. Ou eu continuo nesse ritmo e não almejo uma qualidade de vida futura, ou eu virava o jogo e começava a buscar a qualidade de vida. Então realmente esse aí foi o teu pontapé inicial, né? Foi o teu pontapé inicial. E desde lá, o que você tem feito para buscar essa qualidade de vida? Então, logo que eu retornei dessa viagem, eu mantive, eu fiz um planejamento a longo prazo. Eu desde pequeno almejava o triatlon como esporte, por ter tido um professor que era triatleta em São Paulo. E fui almejando. Eu precisava aprender a correr, eu precisava perder peso, eu precisava aprender a viver de uma nova forma. Eu precisava aceitar uma nova realidade para a minha vida. Isso foi complicado. Mas não foi fácil? Não, não foi. Não foi e não é. Então eu montei um planejamento que eu tinha que aprender a correr. Eu já nadei de pequeno. Então eu precisei, depois que eu aprendi a correr, eu voltei à natação, eu comprei uma bicicleta muito simples, comecei a pedalar. Só que no começo eu me bati muito porque eu não tinha o conhecimento. Então eu procurei alguns profissionais, profissionais da área da saúde, que alguns me receitaram remédios para emagrecer. Não nego para ninguém, conto isso para todo mundo, que remédio não é a solução. Com certeza. Remédio é um paliativo, a solução é o nosso psicológico. Então eu quebrei muito a cara, eu tive problema com técnicos, até que eu fui abraçado por uma pessoa que está hoje comigo. E eu costumo brincar que, além de meu técnico, ele é meu confidente. Então hoje eu tenho toda a minha vida do esporte entregue à mão de uma pessoa que me coordena. Como é que é o nome dele? O nome dele é Edmilson Pereira, da equipe Performance, vulgo Pato. O Pato? Então está certo. Graças ao Pato que você está aí nessa luta, a gente sabe o quanto é difícil a gente sair da nossa zona de conforto. E principalmente partir para esse lado, até porque você está buscando, além da sua satisfação física e mental, mas também você quer superar os seus limites. Afinal, você participa das competições querendo superar os seus limites. Acho que isso também é muito importante, você trabalha muito a mente e isso com certeza te motiva a buscar cada vez mais. Conta um pouquinho como é que, durante a corrida, durante a natação, durante a corrida, a bike, enfim, quais são os seus pensamentos? O que permeia a tua mente quando você está participando em um teatro? Bom, isso vai muito de atleta para atleta. Eu costumo sempre um pouco antes da largada me isolar e eu costumo brincar que eu desligo a chave geral e eu entro no modo de stand-by. Dali para frente, na natação, a gente não tem muito tempo para pensar, porque é muito rápido, tu está no mar, tu tem a história de segurança, por bem ou por mal que a gente está treinado, tu sempre fica preocupado de acontecer alguma coisa, é muita gente nadando junto. Então, ali eu costumo pensar pouco, eu costumo ali realmente fazer força. Na natação, tu tem a chamada transição, que é onde você pega a bicicleta. No ciclismo é uma coisa mais tranquila, apesar de tu fazer muita força e tu estar sozinho, eu sou uma pessoa que gosta de conversar muito, então muitas vezes eu acabo conversando comigo mesmo, eu penso na família, em tudo que eu passei para acabar superando. E normalmente quando se entrega a bike, tu está cansado, normalmente o meio Ironman são 90km, o full Ironman são 180km, então tu termina por bem ou por mal um pouco cansado, mas para mim o mais gratificante em todo esse ciclo é a corrida, porque na corrida você está ali com o público, e a energia do público te coloca numa situação que tu fala, meu, eu estou aqui. E aquela questão, tu está chegando próximo da linha de chegada, isso vai te motivando, né? Sim, 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 bastante. Eu no meio Ironman do ano passado, eu passei por um momento muito complicado, eu numa, eram três voltas de sete quilômetros, numa das voltas eu comecei a urinar sangue, por desidratação, por excesso de esforço, e logo depois que eu tive esse problema, eu passei pelo meu técnico, relatei para ele o problema, ele falou, meu, vamos embora, o teu corpo falta pouco, e logo depois que eu encontrei com ele, na curva do retorno eu encontrei com a minha esposa, e naquele momento eu falei, meu, é agora, agora nada me para, né? Daí ali, então foi essa motivação, foi o momento... Eu tenho uma filha, então eu sempre dedico muito a ela, uma filha e um filho. Dá para ver nos teus olhos aí a tua emoção, né? É legal isso, essa história de superação. Quero mandar um abraço para o Luan Haas, que está acompanhando o nosso programa, o Jackson, que estava aqui também, continua ligadinho no contra-ataque, valeu Jackson. O Jackson, o Siegfried Holmberg, também com a gente, muito obrigado, o Siegfried, também vai estar aí com a turma do Eagles, participando aí da Copa Vale Europeu, o Edson Holming, também com a gente, e a Angela Watzarpelon, também mandando aí o seu recado, parabéns aí pelo esforço e dedicação. Acho que a família nesse quesito, como você falou, é imprescindível, né? É, eu brinco que família é base para tudo. Hoje em dia acho que tu não faz nada se tu não tiver uma base familiar. Então, eu digo que assim, 70% hoje do meu esforço é dedicação e apoio da minha família. Tá certo. Dá para ver aí, como a gente falou aí, a emoção nos olhos do Júlio falando aí da família. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para falar mais um pouquinho, bater esse papo aí sobre triatlon, falar das competições das quais ele está participando e também que é o grande objetivo dele. É rapidinho, a gente já volta aqui do programa contra-ataque, aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farrotz, número 99, Centro. Guedi House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guedi House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg 409, Fone 3387-3361. Estamos de volta. Esse é o programa contra-ataque aqui na TV JP. Agradecendo mais uma vez o carinho e a audiência de todos. Todo sábado, a gente falando de esporte. Todo sábado, a gente trazendo um bate-papo para você aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Hoje, conversando com o Júlio Zarpelon, falando sobre triatlon. Das três modalidades, natação, bike e corrida. Para você, qual foi a mais difícil para você se adaptar? Qual que é a que dá para ti os maiores desafios? A mais difícil para mim é a corrida. Corrida? Por quê? Porque ela é sofrida. Ela é a última. É o momento que tu já nadou, tu já pedalou. Então, tu chega na corrida cansado. Cansado, só que como é a minha maior dificuldade, é a corrida. É o local que eu tenho mais me dedicado nos últimos tempos. Pessoal diz, ah, o meu dificultador é a corrida, é a natação. Então, a pessoa acaba se sabotando e treinando menos. Eu criei uma consciência que é o seguinte, é onde eu não gosto, então é a rica proporção. Aí que vai mais para poder se... E a gente já começou a colher alguns resultados. O que eu queria te perguntar, antes do triatlon, você já praticava esporte? Já tinha algum contato com alguma modalidade ou não? Antes de tudo aquilo que você relatou. Então, antes do triatlon, eu tive algumas experiências. Eu tive experiência com natação de pequeno, tive experiência com o judô. E tive uma pequena experiência com automobilismo. Automobilismo? Meu pai e meu irmão são do automobilismo. Ah, que legal. Então, eu acabei tendo uma experiência, mas não era o... Não era, não te satisfazia. Não, até o triatlon chegar na minha vida, eu... O esporte, então, tipo, não te satisfazia, você não se sentia... Não, não, até o triatlon, o esporte foi aquela coisa, o pai levar o filho, eu acompanhar meu pai e meu irmão nas corridas, mas nunca, tipo, ah, eu sou atleta. Tentei futebol, infelizmente... Quem não tenta futebol, né? Qual o brasileiro que não tenta, né? Mas não deu certo. Graças a Deus, então, né? Não deu muito certo. Mas o triatlon realmente foi um achado. Se fosse para recomendar para os teus filhos hoje, com certeza recomendaria o triatlon? Ou não? É uma pergunta complicada. Quando a minha esposa estava grávida, eu sempre brincava no ultrassom, eu falei, meu, as pernas dessa criança é grande, ela vai ser corredora. Então, só que eu aprendi no dia a dia que é o seguinte, o que eu almejo para eles é o seguinte, que eles façam esporte. Que eles façam o que eles gostem, mas de coração, não por obrigação. Qual que é a tua rotina semanal dentro do triatlon? A gente sabe que você tem uma rotina bastante pesada, né? Conciliar trabalho, família, esporte, principalmente em três modalidades diferentes, é complicado. Conta um pouco da tua rotina. Bom, minha rotina, ela é muito... De semana para semana, ela muda. Mas a gente tem uma receita meio que básica, que é o seguinte, treinar todos os dias. Normalmente, na segunda-feira, é um dia que a gente chama de recouvre. Então, eu tenho um suporte de uma equipe aqui em Pomerode, que me dá esse suporte. E também tem o treino na segunda. Terças, normalmente, são uma sessão de natação longa, com um ciclismo, às vezes um ciclismo e uma corrida. Na quarta, normalmente, seria um treino de pista mais longo de corrida. E um ciclismo leve. Quinta, uma natação forte, com um ciclismo forte. Na sexta, a gente costuma puxar um pouco o freio para se preparar para o final de semana. Então, normalmente, ou é uma transição, ou é uma natação, ou é uma corrida. E no final de semana é onde o bicho pega. Que daí são os treinos mais longos. Então, são treinos de três, quatro horas de ciclismo, com cinco quilômetros de corrida. No domingo, às vezes, são treinos longos. No domingo passado, eu corri 21 quilômetros no final do dia. A rotina é mais ou menos essa. E dentre esses treinos, você tem que montar uma agenda. Às vezes, tem dias que eu acordo às quatro e meia da manhã. Tem dias que eu acordo às sete e faço uma sessão de treino. Eu, normalmente, eu não almoço durante a semana. Eu ia dizer, até o meio-dia tu utiliza para treinar? É, o meu meio-dia é o meu horário de treino. E o meu final do dia é o horário de treino. Nas segundas-feiras, eu tenho o apoio da Michelle e Carmen aqui de Blumenau, de Pomerode. Ah, legal. Eu tenho ainda a parte física, das oito e meia às nove e meia da noite. Então, a minha agenda é bem... E quando é que tu come, rapaz? Cara, eu costumo brincar que, volta e meia, alguém me vê andando de carro, comendo, parado no estacionamento, comendo no estacionamento da academia. Ou no estacionamento da empresa, durante 10, 15 minutos. Às vezes, eu faço um sono, porque bate o cansaço. E esse é mais ou menos o dia a dia. Além disso, tem a vida profissional, tem a vida família, que, como a gente sempre falou, é principal. Então, precisa existir um equilíbrio e uma sinergia nisso. Mas, conforme, como a família apoia, então, torna-se mais fácil, mais leve e tudo isso, né? Sim, eu tive que aprender a criar. Ah, se eu vou no sábado, eu vou ter algum compromisso no meio da manhã, então, eu tento jogar um treino o mais cedo possível para não atrapalhar. Ah, falou na Michelle, ela está assistindo já. Obrigado. E a Michelle, acompanhando aí o nosso programa, também o Fabiano e a Joana Bezen. O Marcos Glau, boa tarde, amigo. Bom programa, bom fim de semana. Valeu, Marcos. Estamos juntos e a galera sempre acompanhando o contra-ataque. Antes da gente falar da competição que você participou no fim de semana, só para esclarecer. Qual que é a quilometragem, tanto da natação, do ciclismo e da corrida, para as provas que você participa. Por exemplo, meio Iron e o Iron. Eu vou começar da base, que foi da onde eu me estruturei. O triatlon sprint são 750 metros nadando, 20 quilômetros pedalando, 5 correndo. O olímpico, que foi do final de semana passada, são 1.500 nadando, 40 de bike e 10 de corrida. Meio Ironman, são 3.800 de natação, 180 de bike e para finalizar, só para bater uma maratona. Só para finalizar tranquilo, né? No maratona. E esse é o teu grande objetivo, né? Que você vem aí se preparando. Vai participar em novembro, como a gente já falou, do 70.3 Iron. Mas você está almejando aí voos mais altos, né, Júlio? É, nesse planejamento que eu tive sempre, desde o começo, a ideia é chegar em Kona, fazer uma prova em Kona, que seria o top dos tops das provas. Ela é um full Ironman, num dos lugares onde o triatlon foi criado, então eu acho que nada melhor do que fechar um ciclo lá. Hoje em dia ainda é um sonho distante, porque o nível precisa ser muito alto, mas não é um sonho impossível. Talvez, como foi falado na entrevista, na categoria sub-óbito, eu consiga a famosa moeda para ir para a Kona. Ah, legal. Mas aqui está provado que quando a gente corre atrás dos seus sonhos, realmente, e quando a gente trabalha para isso, as coisas acontecem, né? O teu próximo desafio, você participou agora de uma competição em Floripa, né? Sim. E qual que é o teu próximo, os teus próximos desafios? Bom... Esse ano ainda. Eu tenho, para fechar o segundo semestre desse ano, eu tenho agora um GP Extreme, que é uma prova um pouco diferenciada nas distâncias, que são mil metros nadando, cem pedalando e dez de corrida. É uma prova muito forte, o nível é muito alto, e essa prova a gente vai usar como treino para São Paulo. Após isso, eu tenho meia maratona de Pomerode, que provavelmente vai ser meu último treino longo de corrida. E daí, só novembro. Dei novembro para o... Novembro, eu largo em São Paulo. Que é o teu grande objetivo esse ano. É o objetivo do segundo semestre. A gente sempre divide o triatlon em semestres. Certo. E quando você chegar ali nesse teu objetivo aqui em Kona, né? Que você falou, pretende parar ali ou vai fazer o que depois? Então, eu sou muito de segredos. Ah, então tá, ainda não precisa, tá tudo certo. Mas depois de Kona... Dá uma volta ao mundo correndo, nadando. A gente tem alguma coisa para fazer no Brasil. É. A gente tem alguma coisa de longa distância no Brasil, na região de São Paulo, para fazer. Ah, que legal. Então, esses são os objetivos aí. Nosso amigo, o Júlio Zarpelon. Um abraço aí para a Fernanda Lini Baier, também com a gente. O Renan Rocha, parabéns, atleta. Parabéns aí também. O pessoal também reconhecendo esse teu esforço. Júlio, mais alguma consideração? Fica à vontade aí, se quiser fazer agradecimentos aí. Eu queria só agradecer o pessoal da Loha Care, aqui de Pomerode, Michele, o Pato, esposa. E convidar todo mundo para o esporte. Eu acho que, hoje em dia, a gente precisa se dedicar um pouco a isso. Não é nem o esporte, é a qualidade de vida. Até para tirar um pouquinho, limpar um pouco a mente de todos esses problemas. Eu brinco muito que o esporte é a minha psicóloga. Ao invés de eu pagar uma psicóloga, eu... Tem de graça, né? Eu me castigo ali. Bob, queria agradecer, queria agradecer a todo mundo que está aí. E convidar vocês, quando quiserem fazer um treino, uma corrida. Cara, me chamem no Insta, me chamem no Face, que faço questão de trocar uma ideia para ajudar vocês. Tá certo. Então, obrigado, Júlio. Parabéns aí pela tua história de vida. E que realmente você possa atingir todos os seus objetivos. Fica aqui a nossa torcida também, para que você possa continuar aí levando o esporte. E fazendo com que o esporte continue mudando a tua vida. Parabéns. Eu que agradeço, Bob. E agradeço ao Jornal de Pomerode por me dar essa oportunidade. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. E na sequência a gente volta trazendo mais informações esportivas para você. Aqui no programa Contra Ataque. Só aqui na TV JP. Aproximando o esporte de você. Elemental Fitness. A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais. Você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Estamos de volta. Aqui é o programa Contra Ataque. Aqui na TV JP. Facebook do Jornal de Pomerode. Sempre trazendo tudo o que é de melhor em esporte para vocês. Chegou a hora de falar de futebol aqui no Contra Ataque. Tá certo. Vamos falar de futebol. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Décima sétima rodada acontecendo neste fim de semana. E você acompanha todos os detalhes a partir de agora. Neste momento, o São Paulo enfrenta o Grêmio. Já às 5 horas da tarde, tem Bahia e CSA. Às 7 horas da noite, a Chapecoense joga contra o Santos. Tem também Atlético Paranaense e Ceará. E às 9 horas, o Internacional mede forças com o Botafogo. Virando a página da manhã, 4 horas da tarde, tem o clássico Flamengo e Palmeiras. E também tem Fortaleza e Goiás. Às 7 horas, o Cruzeiro encara o Vasco da Gama. E tem o clássico Alvinegro, Corinthians e Atlético Mineiro. Completando a rodada, na segunda-feira, às 8 horas da noite, o Fluminense joga contra o Havaí. É isso aí, a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, fortes emoções. Lembrando que o jogo Grêmio-São Paulo, que está acontecendo neste momento, está no intervalo e está empatado por 0 a 0. Também teremos hoje, aqui na cidade de Pomerode, duas competições. Começando pelo Campeonato Interno da Associação Juventus. Pré-semifinal acontecendo lá no campo do Juventus, a partir das 2h30 da tarde. O Jack joga contra o Beck Potiguar. E logo após, tem Metropolitano e Chapecoense. São os jogos desta pré-semifinal do Campeonato Interno do Juventus. Também está rolando mais uma edição do Campeonato Grêmio e Amigos, lá no Grêmio Wunderval. Um abraço para o amigo Ari, sempre ligado aqui com a gente. A gente também tem rodada hoje, a terceira rodada desta competição. Às 1h30 da tarde, o Concórdia joga contra o Arco Verde. Logo aposta em Caramuru Olímpico e Chelsea. O 13 de maio também enfrenta o Fênix Pomerode. E o Futuro joga contra o Real Pomerode. São os jogos desta terceira rodada do sexto Campeonato Grêmio e Amigos. Neste fim de semana, também teremos mais uma rodada da Liga Kaiser Blumenauense. Dois representantes aqui da nossa cidade, também com fortes emoções. E você confere a rodada agora. As partidas começam às 3h da tarde. No estádio Erwin Blese, o Força Jovem FM Etimbó enfrenta o Salto do Norte. Em Pomerode, no estádio Hermann Weig, o Floresta encara o Atlético e Topava. Também em Pomerode, no estádio Hermann Corr, o Bandeirantes Veracruz mede forças com o Canto do Rio. E no estádio Tarcísio Freilich, em Blumenau, o Alvorada joga contra o Corinthians e Topava. Está aí a Liga Kaiser Blumenauense. Também fortes emoções reservadas para este fim de semana. Lembrando que todas as reportagens, todas as informações esportivas, você confere no nosso site www.jornaldepomerode.com.br. Você é bem atualizado em matéria de esporte aqui na cidade de Pomerode. É só acessar lá que você vai ficar por dentro de tudo. Quero encerrar o programa, mas antes de encerrar, quero mandar um abraço e uma força enorme para a família Costa. Essa semana a família Costa teve uma grande perda. O futebol pomerodense teve uma grande perda. Tivemos a morte do seu Antônio Costa, mais conhecido como Antônio, uns conhecidos como Pitoco. Ele que foi jogador e treinador também do Floresta, nos deixou aos 83 anos. Então, quero mandar um abraço e muita força para toda a família Costa, os familiares e também os amantes do futebol, que com certeza estão se sentindo um pouco enlutados com essa perda do nosso querido Antônio Costa, o Antoninho, que fez grande história pelo Floresta e também engrandeceu em muito o futebol pomerodense. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de todos. O programa Contra-Ataque se encerra nesse momento. Eu volto no próximo sábado, a partir das 11 horas, trazendo mais um programa Contra-Ataque, o seu bate-papo esportivo de todo sábado aqui na TVJP. Agradecer ao Lucas Lima também, o nosso operador técnico, todo sábado com a gente, fazendo a operação técnica e trazendo para você as belas imagens aqui do programa Contra-Ataque. Então, quero desejar a todos aí um bom fim de semana, uma grande semana para todo mundo e até sábado que vem aqui com mais um programa Contra-Ataque. Você sabe onde, né? Aqui na TVJP, aproximando o esporte de você. Um abraço. Elemental Fitness A academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Faholtz, número 99, Centro. Guede House Móveis e Materiais de Construção. Variedade, produtos das melhores marcas e tudo para a sua casa. Você encontra aqui, na Guede House. Faça uma visita e conheça a nossa linha de produtos. Rua Hermanweg, 409. Fone 3387-3361. Fone 3387-3361.